Bora lá, rapaziada, a série mais aclamada, a série mais querida do YouTube. Xizuku Ministro. Já foi. Porra, vem devagarzinho, cara. Não chega assim, não, porque ele tomou um prejuizão. Tomou um prejuizão. Ih, grossei. Ah, eu vou grossar. Calmo... Nossa, como é que esse churro não pegou no cara, velho? Calma, malandro. Agora parece que ele já tá ligeiro, né? Ele tomou um... Ah, nem tanto, nem tanto. Tomou muito... Esse cara tá com zero de vida, galera. Vou dar-lhe um botadão na boca dele, se liga. Vai tomar no murrão. Pena que ele botou só de... só de... é... de duas vitórias. Vai tomar... vai tomar no socão, vem cá. Lhup! Caralho! O cara tomou-lhe uma botada na cara que ele ficou até sem chão. Perdeu a boquete. Bora lá, galera. Vou aproveitar aqui... A partida foi rápida, bora mais uma. Essa aqui é de sniper? É. Vem com calma, vem com calma, hein? Não é fob igual o outro, não. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se esse cara tá querendo flanquear. Opa! Aí não precisa dar a cara... Pô, vai ficar dando a cara no mesmo lugar, cara. Aí fica fácil, ó. Não pode ser assim. Eita! Eita! Que quick... Que quickzão na boquita. Quickzão na boca. Ah... De duas partidas é muito rápido, pô. Essa aqui vai ser chata. Deixa eu ver se ele tá querendo flanquear, mano. Isso. Não mete o louco de querer flanquear, não. Tomou muito, tomou muito. Já tá minha daça, já tá minha daça. Deixa o like aí, galera. X1 só com o ministro. Só mais uma T, ele cai. Deixa o like aí, galera. Tamo junto.